Hoje é dia 12 de setembro de 2016. Observem que rente ao muro colocaram dois canos entrando para o meu lado, desrespeitando o limite do terreno. Isso ocorreu após a viatura da polícia militar aparecer aqui. Eles mudaram a atitude, então eles colocam o cano agora rente ao muro, escondido pelas palmeiras. Começou a acontecer ontem após a viatura da polícia militar aparecer aqui. Bom, hoje é dia 13 de setembro de 2016. Observem ali na grade rente ao muro dois canos entrando para o terreno aqui, desrespeitando o limite do muro. Mais uma vez, eles mudaram a atitude e passaram a colocar o cano rente ao muro, escondido pelas palmeiras. Terça-feira, 13 de setembro de 2016.